A Mariquita Espanhola E cantavam sempre assim Tinha de tudo alegria, nem se fala no terreiro e na sala, no balcão e no jardim Tinha de tudo alegria, nem se fala no terreiro e na sala, no balcão e no jardim Eles cantavam a batida da viola, uma música espanhola Mais ou menos era assim Tulelelelelele Tulele, 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 tulele Tulele, 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 tulele Tinha de tudo alegria, nem se fala no terreiro e na sala, no campão e no jardim Tinha de tudo alegria, nem se fala no terreiro e na sala, no campão e no jardim Eles cantavam a batida da viola, uma música espanhol Mais ou menos era assim Tulele, tulele, tulele Tulele, tulele, tulele Tulele, tulele, tulele Tulele, 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 tulele Tulele, tulele, tulele Tulele, tulele, tulele Tulele, tulele, tulele Tulele, tulele, tulele